Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo vamos fazer uma revisão das principais estruturas do aparelho digestório. Se você quer testar o seu conhecimento, quer saber o que aprendeu, vamos fixar isso aqui com essa atividade de revisão das principais estruturas que a gente pode identificar no aparelho digestório. Vamos falar de todo o tubo digestório, além dos órgãos anexos, como as glândulas salivares ou pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Vamos nessa! Bom, a gente vai começar apresentando as imagens com algumas perguntas que você deve tentar responder. Vou deixar a imagem por alguns segundos, de cerca de 3 a 5 segundos. Se você precisar de mais tempo, você pode pausar o vídeo? E aí depois eu já apresento a resposta. Então, temos cerca de 40, 50 imagens. A gente vai mostrar aqui para vocês, para a gente tentar identificar aí imagens retiradas do Stology Guide. Então, vamos lá! Qual é o órgão do aparelho digestório? Muito bem! Acertou quem pensou no tubo esôfago. A gente pode ver aqui estruturas típicas do esôfago, né? Como, por exemplo, o epitélio estratificado. Dá para ver que ele é bem espesso, né? Estratificado, pavimentoso. Aqui não dá para ver que é pavimentoso, a gente vai ver isso mais para frente em outras imagens. Podemos destacar aqui também as camadas, as túnicas, né? Que vão estar presentes em todo o tubo digestório. Bom, identifique 1, 2, 3 e 4 no tubo digestivo. Muito bem! Aqui a gente está vendo as túnicas. No caso, a 1 representa toda a nossa túnica mucosa do esôfago. E o que temos na túnica mucosa? Temos três camadas. Essa primeira camada, que está representada por 2, é o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Tem várias camadas por ser estratificado. As células, elas vão ter um componente morfológico de celular achatada, onde você tem aqui uma base maior do que a altura. Então, a célula é bem achatadinha. Daí o termo pavimentoso. Não temos queratina, certo? Por isso, também caracterizado como não queratinizado. O item 3 mostra para a gente aqui a lâmina própria, que é um tecido conjuntivo. E o item 4 é a camada muscular da mucosa, da túnica mucosa. Identifique aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 no tubo digestivo. Bom, eu estou falando que é no tubo digestivo, certo? Que região é essa? Muito bem. Estamos aqui no esôfago, né? Podemos perceber principalmente por esse epitélio, que é um epitélio que a gente já falou, né? Que a gente identifica aqui pelo número 5, que é um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Mas o que a gente tem aqui? Podemos mostrar aqui em 1, nós vamos ter então a túnica submucosa. Então, aqui a gente separa, mais ou menos, a túnica mucosa e a túnica submucosa. 1, então, será a túnica submucosa e a túnica submucosa vai ter um tecido conjuntivo aqui presente. Em 2, nós vamos ter basicamente, então, em toda essa região aqui, a túnica mucosa. Essa túnica mucosa, pessoal, ela vai ser composta por vários íris que já chegou a vir. Então, por exemplo, o item 4, vamos fazer aqui de dentro para fora. No item 4, nós vamos ter a camada muscular da túnica mucosa. Em 3, nós vamos ter a lâmina própria da túnica mucosa. É um tecido mais frouxo ou moderadamente lenço. A gente tem aqui 2. A gente tem aqui ainda o item 5, que é, como eu já falei, o tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Temos ainda os itens 6 e 7, que estão presentes aqui. Na verdade, é aqui, que faz uma curva. Estão presentes na região da túnica submucosa. Então, o que é o 6? Os 6 são glândulas. Certo? E aqui a gente também tem, na próxima glândula, uma região de ductos. Então, aqui são os ductos dessas glândulas. A gente vai ver aqui que ele tem um epitelio estratificado cúbico. Então, são os ductos dessas glândulas, que são as chamadas glândulas esofágicas. Essas glândulas esofágicas são encontradas, de fato, na submucosa secreta ou muco. Um pouco de secreta ou rosa também. Identifique aí 1, 2, 3, 4 e 5 no tubo digestivo. Muito bem. Temos aqui, então, em 1, já uma outra túnica presente no esôfago também. É a túnica muscular. Essa túnica muscular, ela tem duas camadas de músculo. Uma camada longitudinal externa e uma camada circular interna. E aqui a gente pode até observar que ela tem diferentes tipos de tecido muscular. Nós vamos identificando pelos números. No número 2, nós vamos ter a túnica mais interna em relação à túnica muscular, que é a túnica submucosa. Em 3, nós já vamos ter parte, como eu mencionei, da túnica muscular. Então, essa parte é mais interna, a túnica circular interna. E o item 4 está marcando a camada longitudinal externa de músculo liso e músculo esquelético, que vão estar presentes nessa região aqui do esôfago. A gente pode observar em 5, músculo liso, no caso aqui na camada circular interna. E em 6, nessa camada, nós podemos identificar aqui a estrutura de um tecido muscular esquelético, que é presente especialmente na região mais superior, no terço superior do esôfago. E isso vai se modificando até o seu terço inferior. Identifique 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem, aqui a gente está sobre a camada... Ah, perdão, nós estamos aqui sobre a túnica muscular. Essa túnica muscular, então, está sendo dividida, meio que ao meio aqui. Então, eu vou ter à esquerda com o item 2 aqui, por exemplo. A camada muscular interna longitudinal e, em 3, eu vou ter, naturalmente, a camada muscular circular interna. Dá para ver aqui também uma mistura de tecido muscular esquelético com tecido muscular liso. Separando o item 2 e 3, eu tenho o item 1. O item 1 é o plexo mioentérico. O plexo mioentérico, ele vai compor nervos que vão inervar, naturalmente, esses músculos que fazem parte da túnica muscular. A gente está, então, aqui numa região do esôfago que está meio que em transição. Então, seria mais ou menos o terço médio do esôfago, onde você tem uma mistura, né? Aqui, tanto de tecido muscular esquelético com muscular liso. Mais uma. Identifique 1, 2, 3 e 4 no tubo digestivo. Muito bem. Percebam que a gente tem caminhado sempre da parte mais interna para a mais externa. E aqui a gente já está falando da região externa do esôfago. Então, continuamos aqui, observando partes de camada muscular. Então, aqui, muscular interna. Então, nós estamos sendo representados por 4. Em 3, nós vamos ter aquilo que divide as camadas musculares. Então, a gente fala, basicamente, do plexo mioentérico. Em 2, né? Que são essas regiões aqui, já se fala do tecido muscular liso da camada longitudinal externa. E, revestindo essa estrutura do esôfago, nós vamos ter aqui a túnica adventícia, que é composta de tecido conjuntivo. Vamos para a próxima. Qual é a região do tubo digestivo? Muito bem. Podemos observar aqui uma área onde há uma transição do tecido epitelial. A gente pode observar que é um tecido bem espesso aqui. É um tecido estratificado. Então, aqui, isso é uma zona de transição de um tecido estratificado para um tecido que tem um epitélio um pouco diferente. Então, aqui, trata-se da junção gastroesofágica. Essa é a região do esôfago, essa é a região do estômago. Vamos entrar um pouco agora na região do estômago. Então, identifique 1, 2, 3 e 4 na parede gástrica. Muito bem. Em 1, nós vamos ter a túnica mucosa, como a gente também viu no esôfago. Em 2, nós vamos ter a túnica submucosa. Em 3, a túnica muscular. E em 4, uma prega gástrica, uma ruga ou dobra. Onde a gente observa aqui, uma evaginação também da túnica submucosa. Então, isso aqui representará as pregas gástricas. Vamos para o próximo. Qual é a região da parede gástrica que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo aqui, basicamente, a túnica mucosa. Essa túnica mucosa, nós temos aqui 1 e 2 sendo identificados. O que é 1 e o que é 2? Muito bem. Então, 1 se refere à foceta gástrica. A foceta gástrica é uma invaginação do epitélio, da parede gástrica. Embaixo, em 2, nós vamos ter as glândulas gástricas. Que também podem ser chamadas de glândulas fúndicas ou glândulas cárdicas, dependendo da localização do estômago que a gente está falando. Identifique 1, 2 e 3 nas glândulas fúndicas. Muito bem. Falando que são glândulas fúndicas, a gente observa que tem vários tipos de células. As glândulas cárdicas, elas têm uma concentração maior, na verdade, de glândulas mucosas. Então, aqui a gente vai ver que em 1, a gente tem as células mucosas, células procuradoras de muco. A gente tem, em 2, as células parietais. Ela é bem eosinofílica. E em 3, nós vamos ter aqui mais roxinho, roxo escuro. Uma célula mais basofílica, as células principais. Então, as células principais secretam o pepsinogênio. E vai virar uma enzima ativa dentro do estômago para digestão de proteínas. As células parietais, elas secretam o ácido clorido, que torna o meio gástrico mais ácido. Além disso, elas também secretam o fator intrínseco, que é uma substância importante para a absorção da vitamina B12. E as células mucosas, elas vão secretar o muco, que vai ser importante para a proteção também nessa parede gástrica. Qual é o órgão do tubo digestivo? O que é 1, 2 e 3? Muito bem, estamos falando aqui do duodeno. Como eu sei que é o duodeno? Primeiro, podemos identificar que trata-se de um intestino, da região do intestino, porque temos aqui evaginações do epitélio. Então, quando eu falo de evaginações, nós vamos ter aqui as famosas vilosidades intestinais. Então, as vilosidades intestinais estão presentes? Ok, falam-se de um intestino. Mas aqui na túnica submucosa, que já é o item 2, eu posso observar aqui uma região mais pálida, né? Porque aqui está presente as glândulas duodenais. São glândulas importantes para a secreção de muco, para a proteção do próprio intestino. O que é 1, 2 e 3, então? 1 vai ser a túnica muscular, 2 a túnica submucosa e 3 a túnica mucosa. Qual é a estrutura destacada? Muito bem, acertou quem pensou em vilosidades intestinais. Então, a gente pode observar que essas vilosidades, o epitélio se evagina para aumentar a superfície de contato, para até digestão e absorção dos nutrientes. Muito bem, o que é 1, o que é 2 e o que é 3? Acertou quem disse que 1 representa, então, a famosa borda em escova, que é uma região rica em microvilosidades desses enterócitos que a gente está vendo aqui na imagem. Os enterócitos são essas células, apontadas no item 2. Essas células na sua região apical têm microvilosidades que, quando a gente vê na histologia, são essas encerdas de escova, daí o nome de borda em escova. E o item 3 são as células caliciformes, também produzem muco, como a gente também já viu falando dessas células no epitélio respiratório. Então, aqui, a gente vai ter um tecido epitelial, simples, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes e microvilosidades. Bom, o que é 1, o que é 2 e o que é 3 nessa lâmina? Muito bem, a gente pode observar aqui que nós estamos próximo da região onde a gente falava das vilosidades. Só que a invaginação das vilosidades nós vamos chamar de criptas. Então, aqui, a gente vai encontrar áreas que a gente chama de criptas intestinais, onde tem as glândulas intestinais também. Em 2, nós vamos ter logo abaixo disso a camada muscular da mucosa. E em 3, o início aqui da túnica submucosa, que se tem glândulas do adenais, então trata-se do adeno. Identifique 1 e 2 nas criptas. Bom, a gente sabe que as criptas intestinais têm várias células secretoras, secretam hormônios ou mesmo secreções exóquinas. E a gente tem aqui, 1, as células de panê. Essas células de panê têm essas granulações aqui bastante eosinofílicas, ricas em substâncias que são microbicílias, como as lisozimas, por exemplo. E em 2, eu tenho uma célula-tronco do epitélio digestório. Essa célula-tronco está em evidente fase de visão mitótica. É uma célula que está constantemente se dividindo para repovoar as células que vão se descamando ao longo do epitélio digestório, esse tecido epitelial que reveste a parede do tubo digestório. Identifique 1, 2 e 3. Bom, aqui a gente continua do odeno. Eu sei que o item 2 aí refere-se à tônica submucosa, que é repleta, então, dessas glândulas do odenais que secretam bastante muco. Acima, relativamente à tônica submucosa, eu vou ter a tônica mucosa e esse item 3 aqui está se referindo à camada muscular da mucosa. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a lâmina própria da tônica mucosa e regiões de criptas também. Identifique 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui a gente tem a tônica muscular em 1. A gente tem a camada muscular circular interna em 2. A gente pode observar isso aqui. E a camada muscular longitudinal externa em 3. Em 5, aquilo que separa eles é o plexo mioentérico. E em 4, a túnica submucosa. Qual parte do intestino a gente está visualizando aqui? O que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Bom, tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Eu tenho, então, a região do intestino que se refere aqui é o jejuno ou é o hílio. Não dá para afirmar apenas por essa imagem. Mas eu sei que não é o duodeno. Por que eu sei que não é o duodeno? Porque eu posso observar que na túnica submucosa que é representada aqui pelo número 2 não temos glândulas duodenais. Então, se não tem glândulas duodenais ou eu estou e sei que estou no intestino então, ou é jejuno ou é hílio. O que é essa camada 1? Bom, se aqui é a submucosa abaixo dela eu vou encontrar, então, a túnica muscular. Então, o item 1 refere-se à túnica muscular mais especificamente a camada circular interna. Em 2 eu já referi-se à túnica submucosa. Então, a partir daqui para cima nós vamos ter a túnica mucosa. E a camada mais interna da túnica mucosa em 3 aqui vai ser, então, a camada muscular da mucosa. Em 4 nós vamos ter as criptas intestinais também chamadas de criptas de Lieberkin. Em 5 a gente pode evidenciar aqui mais uma vez as células de Panet. Em 6 podemos ver aqui um aumento menor mas dá para observar uma célula em atividade mitótica. Então, isso remete à ideia de uma célula tronco. E em 7 a gente vai encontrar aqui o plexo submucoso. E a gente também tem alguns neurônios que entram na túnica submucosa exatamente com a missão aí também de estimular o músculo isopresente na camada muscular da mucosa. Qual região do intestino a gente está visualizando? O que é 1, 2, 3 e 4? Bom, aqui eu posso afirmar que trata-se do hílio por causa desse item 1 aqui inclusive que está destacado. A gente vê uma aglomeração de tecido linfóide a gente chama de placa de paia que corresponde a um componente do tecido linfóide associado ao intestino, ao gout. Ou gout. O que é 2? 2 vai ser um vaso quilífero ou lactífero ou galactífero ou galactófono. Esse 2 então é por onde são drenados por exemplo absorvidos e transportados para o sangue posteriormente. Esse 2 é a região de vasos linfáticos por onde os quilomicrons por exemplo vão ser usados no transporte de gorduras absorvidas no trato gastrointestinal para que elas possam acessar aí a circulação. Como essa gordura acaba gerando uma coloração esbranquiçada nesse fluxo linfático ele é chamado de lactífero ou galactóforo da ideia de leite, certo? Quilífero por causa dos quilomicrons mas é um vaso linfático. A gente tem outro aqui também sendo apresentado ele passa bem dentro aqui da velocidade. Em 3 nós vamos ter as criptas intestinais essas criptas intestinais aqui são criptas de liberquim a gente pode observar branquinho aqui muitas células calesiformes que vão secretar muco. Qual é a região do tubo digestivo que a gente está visualizando? O que é 1, 2, 3, 4 e 5? Muito bom, eu sei que trata-se aqui do cólon por que eu sei que é o cólon? Porque o cólon ele vai ter aquela estrutura das camadas vai ter aqui criptas intestinais porém ele não tem vilosidade, ele não tem projeções como a gente vê no intestino delgado. Então no intestino grosso essa região do cólon você não vai encontrar, por exemplo vilosidades. nós vamos ter as criptas e essas criptas vão estar bastante repletas de células calesiformes glândulas mucosas então essa é a principal característica do cólon. O que é 5 então? 5 basicamente então é a túnica mucosa. Nós temos aqui em 3 a camada muscular da mucosa abaixo da camada muscular da mucosa então vem uma nova túnica que é a túnica submucosa e abaixo da túnica submucosa nós temos a túnica muscular que é dividida em circular externa e longitudinal interna e entre elas nós temos o plexo mio entero que é identificado pelo item 2. Mais uma o que é 1, 2, 3 e 4? Então nós temos aqui a túnica mucosa sendo explorada podemos observar em 4 aqui bem nitidamente as invaginações do tecido epitelial então aqui são as criptas intestinais em 2 a gente pode observar aqui a região da lâmina própria que é rica inclusive em tecido linfoide em 1 nós vamos ter então a camada muscular da mucosa intestinal abaixo da camada muscular da mucosa nós vamos ter a túnica submucosa o que temos aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qual é a região do tubo digestivo? muito bem temos aqui então a região do colo do intestino grosso e a gente vai ver aqui quais são os itens 1 o item 1 como a gente já até viu anteriormente muita célula mucosa já nos lembra aqui no colo as criptas intestinais em 2 nós vamos ter então a camada muscular da mucosa em 3 a túnica submucosa em 4 a túnica muscular em 5 a camada muscular circular interna e a camada em 7 a camada muscular longitudinal externa em 6 a que divide as mucas musculares nós vamos ter o plexo meio entérico e essa digamos essa lombadinha que a gente está vendo aqui de fibras musculares vai ser uma região da tenha do colo que é quando você tem mais folhetos de fibras musculares gerando esses gominhos que a gente acaba vendo macroscopicamente também no colo então o que temos aqui em 1, 2, 3 e 4 muito bem então a gente está vendo aqui a túnica muscular basicamente e aí a gente vê em 3 a camada muscular circular interna logo aqui dividindo ela da outra camada muscular nós vamos ter aqui o plexo meio entérico em 4 e aqui vai vir então a camada muscular longitudinal externa então representando aí o item 1 e externamente revestindo essa região do colo nós temos a túnica serosa a gente pode ver aqui bem fininho bem fininho mesmo uma camada de tecido epitelial pavimentoso simples pavimentoso que vai caracterizar então essa túnica serosa muito bem o que é 1, 2 e 3 nessa região nós temos aqui então facilmente identificamos que aqui fala da túnica mucosa do colo temos criptas e muito ricas em células caliciformes e glândulas mucosas em 2 nós temos a túnica submucosa e em 3 a túnica muscular especialmente aqui referindo-se na parte da túnica muscular a camada muscular circular interna qual é a região do tubo digestivo que a gente está vendo aqui? muito bem nós estamos vendo aqui a transição reto-anal então eu estou vendo aqui da região do reto e finalizando já desse lado na região o ânus aqui a gente tem a famosa linha pectinha essa linha pectinha tem a transição por exemplo do tecido epitelial um tecido epitelial simples cilíndrico como a gente já comentou vai se tornar um tecido epitelial inicialmente estratificado pavimentoso não queratinizado e posteriormente queratinizado como já pode ver aqui mais à direita aqui temos em 1, 2, 3, 4, 5 e 6 muito bem então em 1 trata-se do tecido epitelial é um tecido epitelial simples cilíndrico com células caliciformes em 2 nós já estamos observando aqui as glândulas intestinais em 3 trata-se basicamente da transição reto-anal que está acontecendo esse epitélio está se modificando e a gente já vê aqui em 6 que esse epitélio já é um tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado às vezes nem muito pavimentoso ainda ele pode estar até com um aspecto mais cúbico nesse momento da transição em 4 nós temos a lâmina própria que é um tecido conjuntivo frouxo e em 5 nós vamos ter a camada muscular da mucosa o que temos em 1, 2 e 3? em 1 mais uma vez temos o tecido epitelial simples cilíndrico em 2 ele já é um tecido epitelial estratificado pavimentoso não queratinizado e em 3 esse tecido aqui passou a adquirir queratina então é um tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado bom gente então sobre o tubo digestivo esse é o nosso teste agora nós vamos começar a falar das glândulas qual é a glândula salivar evidenciada na imagem? muito bem acertou quem disse que é a glândula sublingual a glândula sublingual ela tem uma grande proporção de ácinos mucosos que tem uma coloração mais pálida logo a gente vê que a presença de mucum é grande nessa lâmina então a gente pode observar aqui em 1 basicamente a cápsula que reveste a estrutura da glândula salivar e em 2 um dos lóbulos essa cápsula lembra que ela vai septando a estrutura da glândula formando lóbulos então em 2 aqui temos um lóbulo a gente pode ver que esses branquinhos aqui são de fato células de ácinos mucosos quais estruturas da glândula salivar predominam nessa imagem essa é fácil então são glândulas mucosas são ácinos mucosos predominam bastante a gente observa isso por essa aparência de pipoca de sal né e aqui o que a gente tem em 1 muito bem em 1 aqui se você disse que isso aqui trata-se de um ácino semilunar você acertou porque temos uma combinação de ácinos mucosos com ácinos serosos então seria essa célula serosa da glândula semilunar que está aqui sendo apresentada o que temos aqui qual é a estrutura da glândula salivar que a gente está destacando bom aqui nós já temos a presença dos ductos esses são os ductos intercalares eles estão aqui entremeados aos ácinos estão intercalados nos ácinos ok tem um epitélio aqui cúbico simples a luz bem fininha a luz dos ductos intercalares quais estruturas da glândula salivar predominam nessa imagem e o que é 1 temos aqui então predominância de ácinos serosos são esses aqui que a gente contém uma coloração mais escurinha mais eosinofílica em relação aos ácinos mucosos que tem menos e o que é 1 é um ducto estriado talvez não dê muito para identificar na imagem mas tem pequenas estriações aqui na base dessas células dos ductos estriados qual é a estrutura da glândula salivar mais uma vez é um ducto estriado agora nesse aumento a gente observa mais claramente as estriações que a gente tem nesse tipo de ducto essas estriações são causadas pela grande concentração de mitocôndrias nessa região dessa célula para a produção de ATP já que é uma célula que usa o transporte ativo como um mecanismo para absorver sódio da saliva qual é a estrutura da glândula salivar muito bem podemos ver que é uma estrutura de ducto e o ducto ele tem mais de uma camada de células então já se trata por exemplo de um ducto interlobular podemos ver que ele está entremeado no tecido conjuntivo se não é no tecido conjuntivo ele está caracterizando que um ducto interlobular qual é a estrutura da glândula salivar aqui? muito bem ao redor dessa estrutura tem bastante tecido conjuntivo trata-se de ducto também com bastante tecido conjuntivo e principalmente a gente pode observar um epitélio aqui estratificado podemos observar também células caliciformes então mais do que um ducto interlobular ele é o ducto principal qual é a glândula salivar aqui? o que é 1, 2 e 3? muito bem então a gente pode observar que é uma glândula que tem predomínio de ácinos serosos logo trata-se de uma glândula submandibular apesar que tem bastante ácinos mucosos também mas a predominância dessas glândulas mais mistas de ácinos serosos isso acontece na glândula salivar submandibular o que que é 1, 2 e 3? bom pessoal 1 a gente pode ver de longe aqui ductos o que é 2 são os próprios ácinos serosos e o que é 3 os ácinos mucosos qual é a glândula salivar e o que é 1, 2 e 3? muito bem então a gente pode observar aqui esse pode ser até uma pegadinha pessoal eu vejo aqui muito branco pode pensar que às vezes trata-se de um ácido mucoso mas isso aqui é tecido adiposo e aqui 1 então refere-se ao tecido adiposo 2 são os ácinos serosos reparem como só vemos ácinos serosos nessa lâmina então quando você tem uma predominância tão grande ou uma exclusividade tão grande de ácinos serosos isso nos permite falar que trata-se da glândula salivar parótida e o que é 3? são ductos que glândula é essa? muito bem acertou quem disse que é o pâncreas pessoal bom ela é repleta de ácinos serosos porém pessoal a gente não vai identificar que algumas estruturas que são comuns na glândula parótida por exemplo que normalmente você pode chegar a esse tipo de confusão primeiramente nós observamos aqui no item 2 as ilhotas pancreáticas que são a região a porção endócrina que a gente tem no pâncreas em 3 de fato são os ácinos serosos e em 1 é a cápsula que reveste a estrutura do pâncreas ok então não temos nessa parte aqui uma então nós temos nessa região aqui as ilhotas pancreáticas uma região mais pálida nós podemos observar também outra região dessa aqui então as ilhotas pancreáticas vão permitir que a gente identifique aqui que estamos falando do pâncreas o que é 1 e 2 bom essas células mais pálidas então vão se referir basicamente as ilhotas pancreáticas e essas células mais basofílicas que a gente tem aqui na estrutura do pâncreas são os ácinos serosos do pâncreas a gente pode observar que esses ácinos eles tem aqui na região basal uma área mais basofílica que é rica em retipo endoplasmático rugoso complexo de Golgi na região que a gente pode observar mais eosinofilia na região mais apical dessas células então a base é mais roxinha mais escura e a região apical mais clarinha certo então os ácinos serosos que a gente tem no pâncreas também tem essa característica vamos para a próxima o que é 1, 2, 3 que estrutura do aparelho digestivo é essa muito bem acertou que apostou em fígado a gente pode ver aqui de certa forma uma organização poligonal podemos ver aqui uma região central com uma luz então o que é o 2 essa luz é a vênula centrolobular essa vênula centrolobular ela vai ter aqui saindo dela como se fossem raios de sol os chamados cordões hepáticos o que é 1? 1 seria basicamente a estrutura meio que virtualmente delimita esse lóbulo hepático e 3 nós temos o famoso espaço porta hepático que células predominam nessa imagem o que que é que está delimitado em azul muito bem predominam aqui os hepatócitos essas células aqui são os hepatócitos principais células que a gente tem no fígado o que é que está delimitado são os capilares sinusoides esses capilares ficam entre esses cordões hepáticos então aqui nós vamos ter circulação acontecendo permitindo a maior interação contato esses capilares são fenestrados então esse contato mais direto permite uma melhora de taxas metabólicas das células do fígado dos hepatócitos a gente pode observar também dentro da estrutura do capilar sinusoide algumas células que vai nos remeter especialmente as células de Kupfer que são macrófagos que existem também nessa região do fígado bom o que é um, dois e três muito bem pessoal olha só podemos observar aqui como se fosse as radiações dos cordões hepáticos e aqui da mesma forma e entre eles eu tenho essa estrutura aqui com bastante tecido conjuntivo especialmente então aqui nos remete a ideia de um espaço porta o espaço porta tem a famosa tria de portal então o que é um, o que é dois, o que é três eu sei aqui em um pelo aspecto cuboidal desse epitério de revestimento aqui eu sei que eu estou falando de um ducto biliar o que é dois dois então vai ser um ramo da artéria hepática uma artéria interlobular e o que vai ser três vai ser uma vênula portal um ramo da veia porta ok qual é a estrutura do aparelho de história que está sendo mostrada muito bem que apostou em vesícula biliar acertou o que é um, dois e três são as túnicas que a gente tem na vesícula biliar em um a túnica mucosa em dois a túnica muscular e em três a túnica cerosa ou adventícia não temos aqui túnica submucosa a diferença que a gente tem na vesícula biliar então o que é um, dois, três, quatro e cinco muito bem então em um nós vamos ter a túnica mucosa como eu já tinha referido em dois nós vamos observar logo abaixo a túnica muscular em três nós temos o tecido epitelial simples cilíndrico que acontece também nessa vesícula biliar tem a função de concentrar também a bile então ela precisa de maior superfície de contato absorção de fato de água o que temos em quatro é a lâmina própria da túnica mucosa e em cinco fica bem evidente aqui uma espécie de vilosidade mas que representa aqui uma prega da mucosa da vesícula biliar essas pregas elas ficam bem aqui no caso parecem bem evidentes mas quando a gente tem as vezes a vesícula mais cheia aí você tem uma planificação dessas pregas muito bem pessoal a gente tem aqui então o fim da nossa revisão se eu te ajudei peço que dê o like compartilhe com os colegas se você ficou com alguma dúvida deixe o comentário que eu respondo assim que possível um abraço a todos até mais tchau 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 tchau